E aí, pessoal, tô aqui no monumento de 90 anos da Lusa e uma curiosidade aqui mostrar pra vocês que esse presidente aqui, o Manuel da Lupa, o pessoal não gosta muito dele não, mano. É, vocês estão aí reclamando, isso aqui que é futebol raiz, ó. Banco de concreto aqui, ó, numerado, numerado ainda, hein. Você compra seu ingresso e ninguém sentar no seu lugar. Aí os jogadores do Paraná se aquecendo, início aqui no pré-jogo. Um dos benefícios aí das novas arenas é que não tem mais fosso. Um dos pontos negativos do fosso é esse, galera. Não dá, né? Água parada, verão, né? Recomendado. Então, vai dar um jeito a isso aqui, aqui no fosso do estádio do Canindé. É isso aí, pessoal. Vamos aqui pro pré-jogo, antes do início da partida entre Santo André e Paraná, jogo valido pela Copa São Paulo. Sou aqui com o Henrique Ek, do canal Os Botineiros. Vamos salver aí, Ek. Beleza, rapaziada? Então, pessoal, é o seguinte. O Santo André perdeu o primeiro jogo 3x1 pra Portuguesa e precisa vencer o jogo de hoje, se não se complica aí na Copa São Paulo. Palpite aí pro jogo, Ek. O Palpite, eu acho que vai ser 1x0 pro Ramalhão, sofrido no finalzinho, do jeito que o Santo André gosta. E amanhã a gente tiver uma vitória, porque o Superiante tá eliminado. Então, a gente vai torcer muito aqui pelos meninos pra eles se classificarem nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir o canal por aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos trazer os melhores momentos aqui na Copa São Paulo 2019. E aí vai pra cobrança, jogadores se movimentando dentro da grande era, pode ser um grande lance. A torcida faz a festa aqui no Ganindé. A cobrança que eu tenho lá dentro, subiu. Pode ser um grande lance. Olha o Santo André, pedala, pedalada, linha de fundo, cruzamento. Olha o gol! Não! Não, meu filho! Não pode perder um gol desse. Galera, jogo paralisado aqui no Ganindé, por enquanto, motivo que não acenderam as luzes ainda. Tudo apagado por aqui, a câmera tá ajudando, mas por enquanto tá tudo apagado. É 8 horas da noite, o céu não tá escuro, mas, meu, não dá pra ter jogo numa situação dessa, né? É isso aí, pessoal. Começou a acender os refletores aqui no estádio do Ganindé. Daqui a pouco o jogo volta, por enquanto, Santo André 0, Paraná também 0. Bola volta a rolar aqui no Ganindé, por enquanto, 0x0 e só com o meio estádio aceso. Só do lado aqui das numeradas, aqui do Ganindé. Por enquanto, do lado da marginal. Opa! Começou a acender agora, agora vai. Lateral pela esquerda pra equipe do Santo André. Lateral cobrado, vem a jogada, pressiona a marcação, tentou levar na linha de fundo, cruzamento no capricho. Mas não tem ninguém dentro da área e sai jogando a equipe do Paraná. É, pessoal, por enquanto, 0x0. Estamos aí próximo do final do primeiro tempo e por isso que eu acho que não saiu nada. Galera, só toma água só. Tá aí, tranquilo. Tem pamena aqui em São Paulo, uma foto aí de uns 25 graus. Que céu. Tranquilo. Escanteio para o Santo André aqui pela ponta esquerda. Vai pintar a bola dentro da área, por enquanto. Já estamos nos acréscimos da primeira etapa. Olha a cobrança lá dentro. Corta a zaga do Paraná. Já tenta encaixar o contra-ataque. Chega a cobertura. Vem trabalhando na equipe do Santo André, equipe da BC. Sempre pela esquerda, sempre trabalhando aqui com sua camisa 10. Bela triangulação, tentou o passe na frente. Aí não foi no capricho, apenas tiro de meta. Pra quem é o filho da puta? Lance polêmico aqui no Canindé. Caralho! Pênalti claro no número 10. Arbitragem aponta apenas escanteio. Escanteio para o Santo André pela esquerda. Após o lance polêmico. Olha a bola alçada lá dentro. Subiu o zagueirão. Bate para o Gordão! Olha a batida e espalma no goleirão! O Santo André parte para cima atrás do primeiro gol. A torcida canta e vibra aqui no Canindé. É a pressão do Santo André nos acréscimos da primeira etapa. Olha a bola lá dentro. Corta a zaga do Paraná, tenta a sequência. Vai sobrar lá na direita. O Santo André pressiona. Pode ser um bom lance. Dominou, segurou, toque no meio. Encarou a marcação, cruzamento. Houve uma casquinha. A bola sai e apenas tiro de meta. Intervalo de jogo aqui no Canindé. Por enquanto, o Santo André zero. O Paraná também zero. O Santo André teve um lance polêmico. O juiz não marcou pênalti para a equipe do ABC. Também teve duas grandes chances de defesa do goleiro. É isso aí. Por enquanto, 0x0. Jogo corrido por aqui. As duas equipes precisam da vitória para cima de Vivo na Copa São Paulo de 2019. É isso aí. Bola rolando. Segundo tempo aqui no Canindé. Tomara que seja um segundo tempo de muitos gols. Por enquanto, Santo André zero. O Paraná também zero. Gol! Gol! É, torcedor Santo André fazendo a festa aqui no Canindé. Por enquanto, 0x0. Início da segunda etapa. A torcida empurra o Santo André por aqui, mas quase saiu o gol da equipe do Paraná. Fico tenso por aqui. Jogo que vale aí a permanência na Copa São Paulo. Gol do Santo André aqui no Canindé. É, a torcida apoiando desde o início do segundo tempo. É festa da torcida Andréense por aqui. Um belo gol para sair da frente, para continuar na briga da Copa São Paulo de 2019. É gol do número 7. É festa da torcida Andréense. Agora no Canindé, Santo André 1, Paraná 0. É gol da equipe do Paraná. Tudo igual por aqui. Jogada que começou pela esquerda. Não houve cobertura. E está tudo igual. É, o jogo pega fogo. Por enquanto, 1x1. Escanteio para o Santo André pela esquerda. Olha a bola lá dentro. Tem a chance do segundo gol. Premou, pressionou. Ainda tem o lance ainda. Ali na entrada da área. Chega a cobertura do Paraná. E faz o corte. Santo André pressiona. Ah, o professor. Uma cofalta. Vai pintar a bola dentro da área. Por enquanto, esse empate aí não é bom para demais das equipes. Paraná que na próxima rodada encara a portuguesa, dona da casa. Sede do grupo 32 aqui no Canindé. Está bem da bola dentro da área. O pessoal está se concentrando ali na entrada da grande área. Olha a bola lá dentro. Sai firme o goleirão. E tem pressa. O Santos André tem pressa. Tem tudo para encaixar um bom contra-ataque. Aí a jogada pela esquerda. Avançou na frente. E vem escapando bem. Vem trazendo para o meio. Encarou a marcação. Dividiu. É só caprichar a batida. E é escanteio. Agora é escanteio lá no campo de ataque do Santo André. Enquanto isso, pinta alteração e a torcida faz a festa. A gente vê que está bonito. A torcida do Volta Redondo e da Portuguesa também já estão aqui presentes. Jogo que começa na sequência aqui de Santo André e Paraná. Falta para a equipe do Paraná. Estantes finais de partida. Bola na segunda trave. Tentou ajeitar. Não conseguiu. A sequência. Bola vai sobrar lá na lateral. Pressão da equipe do Paraná. A bala alçada. Os 10 minutos subiu. Tentou a sequência. Ao invés do corte é escanteio. É. Momento de tensão por aqui no Canindé. Estamos próximos nos acréscimos da segunda etapa. Esse resultado que não é bom para a demanda das equipes. Vão chegando aí a um ponto. Próximo jogo tem tercisão entre Portuguesa e Volta Redonda. Lá vem o Paraná. Escanteio aqui pela direita. Escanteio pela esquerda. Bola lá dentro. Subiu. O perigo continua dentro da área. Tem a cobertura. Rasga. A equipe do Santo André. Vai pintar aquele lateral cruzamento. É instante de tensão por aqui. Olha a bola lá dentro. Subiu o zagueirão. Tenta sair jogando. O Paraná continua na pressão. Pintou o cruzamento. Mas a bola subiu. Foi parar lá na marginal. Iabenas. Tiro de meta. É quase gol do Paraná. Bola saiu um pouquinho. Pris arbitragemou o gol. Por enquanto, um a um. Estamos aí para mais de 40 minutos da segunda etapa. Jogo intenso. Esse empate é pronto. Contra nenhuma das equipes. É isso aí pessoal. Final de jogo aqui no Canindé. Santo André 1. Paraná também 1. Jogo bem corrido. Santo André saiu na frente no começo da segunda etapa. O Paraná conseguiu empate na sequência. Teve boas chances. A equipe do Paraná para conseguir a vitória. Mas o jogo ficou no 1x1. Agora vamos esperar o resultado do próximo jogo entre Portuguesa e Volta Redonda. Espero que vocês tenham curtido esse jogo. Mas um grande jogo. Um jogo aqui da Copa São Paulo 2019. É pessoal. Está apenas começando. Esse ano promete muito mais. Um forte abraço. E falou. Pañado. Vamos lá.